Ora, boas, pessoal. Hoje vou testar o Return to Home. Já está quase no fim do dia, está de noite. Não está de noite, está a ficar de noite. E vou lá acima outra vez ao local ali perto da minha casa. É um campo aberto. Tenho uns fios em cima, mas não deve haver muito problema. Estou a descer no elevador. Vai ter que ser mesmo rápido, porque pode não dar tempo. Até já. Ora, boas. Já mudei aqui a altitude para 30 metros. Altitude fixa. Só para ver se ele não sobe tanto. Aí vamos nós. E estou a quanto? A 70 metros de casa. A 100 metros. Vamos até lá acima. Pronto. 200 metros. Ok. Oh-oh. Estes 30 metros são estranhos. Ora bem, Ricardo do Futuro aqui, se vocês olharem para o DVR, eu é que entrei em pânico. Vocês veem claramente que ele não chegou a baixar até aos 30 metros. Eu já vou chegar a essa conclusão. Só que os 30 metros ali, porque como aquele chão está mais alto lá em cima, ele parece que não sobe, mas ele lá, a altitude está a 20. Ou seja, a altitude neste momento está a 27, 28, 29. Ou seja, ele devia... Se cá vai baixar um bocado. Vou ativar. Ok. Se for por isso, eu assumo o controle. Ele está a baixar, vou é? Mas, ok. E que graças que gás. Ok, está a voltar. Está a voltar. 32 metros de altura, foi o que eu defini. E agora, não vai aterrar, claro. Mas, está a voltar para casa, eu vou assumir o controle. Tenho aqui uma poça de água para dar as neias. Está a funcionar perfeitamente. Qual é o top speed? 90, 100 km por hora, top speed, meu. Com os motores cheios de folgas, mais baratos de todos, atingir 100 km por hora é um luxo. E há 105 km por hora. Vocês são malucos, pá. Isto é muita potência. Muita potência, rapazes. Vamos aqui aterrar. Aqui o nosso Zé Marciano, que ele portou-se bem hoje. Oi, melhor fiz, pá. Olha, outra vez bati contra isto. O nosso Zé Marciano portou-se muito bem. Perfeito. Bora lá, então. Levantar aqui. Aqui eu levo-o. Para não perder nada. Até fez vento. Agora sem arriscar muito. Não quero perder a GoPro, não quero perder o drone, não está a ficar de noite. Nós não queremos isso. Vou fazer aqui um teste de penetração. Não, não vou. E agora aqui eu levo o cinemático. E agora aqui eu levo o cinemático. Olha aqui o cão. O cãozinho maroto ao ladrar. Olha ali o cão. Hehehe. Vou fazer aqui uma órbita. Está muito forte Fogo, eu estou com medo Parece que eu não tenho a GoPro Ela está tão leve, parece-se tão rápido Só terrar para ver Ah, está ali Fogo Agora assisti É normal falhar um bocadinho de vídeo Oh yeah Se ia contra o carro, olha Amassar para o gajo Minha macarrinha Minha macarrinha Que não quer andar Então pá, andas ou não? Queria atregar rapaz Se vou atregar à tua frente, olha Isto vai ser mesmo assim com as antenas Para apanhar aqui a Sport TV Isto correu mesmo bem Eu só tive medo de fazer no rádio Desligar o rádio, pá Já vi se ele começava a subir E este menino aqui Está a voar mesmo bem Limpei o motor Que ele estava um bocado sujo por dentro Porque ele, pronto Sabes que a gente de vez em quando Começa a se espetar O FC, o soft mount lá dentro Estava com o VTX por cima E estava a pressionar aquilo para baixo Ou seja, era como se não tivesse soft mount nenhum E testar com a desligar o rádio Porque a simular mesmo Que eu fiquei sem sinal, não é? Pronto, então aqui Este aqui foi o primeiro voo Vocês veem aqui Eu vou Estou aqui numa zona Que não estou com muitas brincadeiras Estou a voar normalmente Reparem aqui nos dados dos gyros Portanto, temos o gyro do roll, do pitch e do yaw E reparem Nas irregularidades que aparecem aqui Se eu fizer play Vocês veem que Tem muitos picos Muitos altos e baixos E isto aqui foi quando eu tinha o soft mount Apertado com o VTX por cima Aqui vê-se bem Vê-se bem que Estão a ver Isto está muito irregular mesmo Vocês veem aqui Principalmente do yaw Está muito irregular Agora vou-vos mostrar Depois de corrigir o problema do soft mount Vocês veem logo a diferença Que é da noite para o dia Reparem um e outro Um deles está cheio de picos O outro está direitinho Estão a ver Isto não era novidade nenhuma Para nenhum de vocês Que estão a ver este vídeo Quase certeza Mas Em termos de voo Nota-se uma grande diferença Da primeira versão para a segunda Apenas libertar o soft mount O soft mount é daqueles soft mounts Incorporados na EFC A EFC supostamente não precisa De fazer soft mount Na stack Mas tem uma esponjinha Eu vou-vos mostrar agora Como é que é a EFC E vocês vão perceber O erro que eu estava a cometer E nota-se uma diferença monumental Entre ter o soft mount e não ter Está boas pessoal Até à próxima E aí E aí E aí Tchau, tchau.